Escolher um mentor. O que é escolher um mentor, gente? É pegar uma pessoa com quem você já se identifique na locução, esteja você no nível que você estiver, iniciante, intermediário, avançado, e escolher um mentor para se basear. Porque quando a gente pensa que a gente já sabe tudo, é aí que a gente para de aprender. Então, eu tenho 25 anos de locução, eu tenho os meus mentores, eu tenho os meus locutores favoritos, alguns, grande maioria deles são americanos, mas eu me baseio nas técnicas que eles estão usando lá para trazer novidades de técnicas aqui. Você pode escolher excelentes locutores, excelentes mentores, para quê? Para você fazer o que eles fazem. Não tem problema se inspirar em alguém. A gente fala que quando alguém é imitado, é uma maneira delicada de dizer que essa pessoa é admirada. Então, escolha um mentor ou uma mentora para ser a sua inspiração na locução.